Existe um rio dentro do meu coração Que transborda amor, paz e muita comunhão Esse rio que está dentro do meu coração Se chamar Jesus, o Deus da minha salvação Esse rio que está em mim Ofereço pra ti Se você aceitar a Cristo Ele vai mudar seu caminho, sua direção Quer ter paz? Aceita Cristo Quer ter amor? Aceita Cristo Quer ser salvo? Aceita Cristo Ter a salvação é aceitar a Cristo Aceita o seu coração Aceita o seu coração